A competição, conhecida como Liga Ouro, reúne times de basquete de grandes nomes e grandes atletas. Entre os times que competirão para tentar acesso ao NBB, Novo Basquete Brasil, o nosso time de Campo Mourão é o primeiro no regulamento. E para garantir uma boa colocação, os atletas vêm treinando muito. A expectativa é muito grande, né? Já que nós trabalhamos bastante nos últimos anos para conseguir subir para a Liga Nacional de Basquete, chegar na Liga Nacional de Basquete. E hoje que nós fazemos parte, somos membros da Liga Nacional, nós almejamos jogar o NBB ano que vem, que no caso é a primeira divisão do basquetebol nacional. A equipe vem treinando em dois períodos, em média de 5 a 6 horas por dia. Os atletas ainda estão se conhecendo, mas eu acredito que nós vamos montar uma equipe competitiva que vai poder brigar de igual para igual com as melhores equipes dessa divisão de acesso. E para garantir que estaremos munidos de atletas de grande porte, como já temos em nosso time, o treinador diz que novas contratações já foram feitas para reforçar ainda mais esse time de gigantes. Do ano passado nós ficamos com três atletas, né? O armador Denis, o ala armador Michel e o ala pivô Robinho. Aí fizemos uma reformulação bastante grande, já que nós contratamos nove atletas, né? Desses nove atletas aí, sete já jogaram o NBB, né? Temos aí quatro jogadores com experiência internacional. Então acho que a equipe está bastante experiente e está nos deixando bastante otimista com essas novas contratações aí para a gente conseguir montar uma equipe de alto nível técnico que vai nos levar à divisão, à principal divisão do basquetebol nacional. O treinador lembra à torcida que este é o momento em que o time necessita de apoio e nada melhor que casa cheia de torcedores para que o jogo seja ainda melhor e mais emocionante. O nosso torcedor vai ter uma participação muito importante nessa divisão de acesso. Primeiro, em nos ajudar comprando ingresso. Nós vamos jogar um campeonato de projeção nacional. Não é um campeonato estadual ou regional. É um campeonato de projeção nacional. Então os custos são muito altos. Então é para a gente trazer equipe de arbitragem, pagar todas as despesas do campeonato, a conscientização do torcedor desse momento em apoiar, não é ajudar, apoiar o nosso basquete a chegar na Liga Nacional vai ser fundamental. Então a nossa diretoria lançou ontem o carnê com preço promocional para os jogos ao valor de R$ 30,00 que vai dar direito a seis jogos dessa primeira fase. Sendo que no dia do jogo vai ser sete reais cada jogo. É cada jogo. Então o torcedor que quer apoiar, o torcedor que gosta do esporte, gosta do basquete, compensa comprar antecipadamente. Ao mesmo tempo ajuda o torcedor com uma economia aí e ao mesmo tempo o torcedor vai apoiar o basquete nessa nossa caminhada. E segundo, lotar esse ginásio aqui, porque o nosso ginásio, o jeito dele, joga uma pressão muito grande em cima do nosso adversário. A nossa torcida sempre nos apoiou nos momentos difíceis, tanto é que nos últimos dois anos nós tivemos duas derrotas dentro de casa só apenas. O torcedor vem, apoia, acredita e faz com que a equipe jogue com mais vontade, com mais raça, então a gente acredita que o torcedor vindo, além de apoiar a equipe financeiramente, que nós estamos precisando nesse momento, um apelo que nós, a comissão técnica, diretoria e jogadores, fazemos para o torcedor moroense, mas também de vir para o ginásio, torcer, empurrar a equipe, porque com certeza a nossa torcida vai ser fundamental na conquista dessa vaga para o NBB.